É o Chico Picadinho, o maior explodimento do Brasil! É o Chico Picadinho! É o Chico Picadinho! É o Chico Picadinho! É o Chico Picadinho! O que é o que é isso? E oI would it I'm famous Beijo O que é isso? O que é isso? O que é isso?